Chegou o dia da gente ir pra onde, Miguel? Passeio da Cultura. Isso aí, o Passeio Arrastão da Cultura do Elias Marinho. Elias, a gente vai pra onde hoje, Elias? Olha, vamos fazer aquele tour no Arrastão das Pedras e ir finalizando lá em Sapiatiba. Esse empende tudo de passeio turismo ecológico aqui da região. Você sabe como surgiu o nome Arrastão das Pedras? Um instrumento chamado carretão. O carretão era tipo assim, era um instrumento que era ligado num carro de boi. Um carro de boi com seis, oito juntas de bois, touros, treinados, para fazer essa retirada. Aí essa corrente amarrava nos troncos e essa madeira era arrastada ao longo, atravessava os rios. Nesse arrastamento de madeira, por meio da mata, aquelas pessoas que ocuparam aquela área com fazenda, e o povo local chamava de Arrastão do Rio das Pedras, que depois foi simplificando para Arrastão das Pedras. Turismo rural com Elias é sempre assim. Tem informações em todos os momentos. Agora a gente chegou na nossa terceira parada para fazer umas comprinhas sem agrotóxico. Eu não sei se está... Não, né? Banana frigo não tem não, né, Joris? Madura não. Banana frigo não tem não. Não, pode ser feio. Banana frigo. Você vai vir lá em casa essa semana ou não? Não, é só ficar rindo. Não, é só ficar rindo. Não, é só ficar rindo. É, sério? Olha que lindo, eles são chamados, hein? Ai, que bonito. Aqueles ali também são seus? São, vamos por ali, com uns chamados ali, viu? Ah, é por aqui? Olha os patos. Olha a Doralice. O que acontece? Bora seguir viagem que ainda tem muito para conhecer. Estrada do Rio Fundo. É a estrada que vai passar no Rio Fundo. Quando nós chegamos na Lagoa de Bocão ali, ela já passa a ser estrada de Capibara. A gente vai fazer um tour rapidinho em volta da Lagoa. Para o pessoal conhecer. Lagoa de Bocão. Bocão é a família. Bocão é a família de Salineiro que era dono dessa fazenda aqui. Fazenda de Criação de Gado. Família Bocão. Salineiro de São Pedro Aldeia. Vamos fazer a trilha? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Não, vamos te esperar antes de passar para pegar. gente cada coisa linda que nunca tinha vindo aqui no laguá do bairro. É uma trilha também né Elias? É uma trilha. Vamos lá mirante vamos lá mirante não se tornou. Um monte de oração. Um monte de oração. Você já foi no parque né? É. Aqui é o espaço ecológico. Esse aqui é o treino meio dia. Tá ótimo. Nós vamos lá no bairro pra quebrar a orca de peixe. Aí de lá já tá perto do... Porque ele também, ele só chega em casa. Aquela senhorinha não vai tentar subir aqui mesmo não. Ele trabalha aqui não. Oi? Ele trabalha com couve, de filhão. Eu deixo tudo lá em casa né Elias? Isso aqui é pra botar uma bíblia e a chuva não molhar. É isso aqui eles fizeram pra botar uma bíblia aqui. Por exemplo, faz uma consagração. Ah eu vou fazer uma consagração pra... em prol de famílias. Aí as famílias dos templos dão o nome dos seus familiares. Aí eles fazem uma campanha de oração por aqueles nomes que estão naquele papel. Depois aí naquele papel tá escrito a causa de cada problema que a família tá passando. Aí depois de vir aqui e orar, eles queimam o papel aqui. Entendeu? Queima e aí já desfaz. É tipo um monte de oração. Entendi. É um monte de oração né? É. Agora tem uma simbologia na bíblia, em Salmos. Salmos de Davi, que fala assim. Senhor, que as minhas orações subam como perfume suave as suas narinas. Entendeu? É você tá aqui orando, essa fumaça sobe. Através dessa fumaça Deus traz os sentimentos dos seus problemas e ele devolve segundo a sua vontade né? Então é isso que tem essa simbologia né? E as nossas orações é uma queima. Entendeu? Parabéns Elias. Muito bem, muito bem. Agora vamos pra Sapiatiba pra conhecer outros locais. Aí alguns, isso foi alterado agora, estão questionando o que é com ela. Então Sapiatiba, no Tupi. É Recanto das Sabiais, Recanto das Sabiais. Entendeu? E no Tupi é Sapiatiba. Com o I. Com o I. Paramos mais uma vez pra garantir as verduras. Chegamos na nossa última parada do passeio Arrastão da Cultura. É no Rancho JN. Onde pudemos saborear uma deliciosa refeição ao som do Roger Sampaio. Aqui no Rancho JN nós paramos pro nosso almoço. Foi uma delícia, como eu já tinha falado pra vocês. E aproveitamos também pra nos divertir e explorar o lugar que tem bastante opção de diversão. Como por exemplo, andar a cavalo, pescar. Eu até consigo pegar um peixe bem legal. Ficou super feliz. Caraca, grandão Miguel! Além de poder fazer várias fotos nos locais instagramáveis. É diversão pra família inteira. Seja pra criança, pro adulto. Não tem idade. O passeio surpreendeu. Foi melhor do que a expectativa. Quando eu recebi para os meus pais, eu já tinha feito um passeio com a Elias. Com outro de passeio. Eu estive lá dando mais ou menos um ano. Até ter outra oportunidade de fazer esse passeio com meu filho. E com ela aqui. E conseguimos, finalmente. O que que você achou? Um passeio ótimo. Adorei andar de cavalo. Comer, um churrasco. E ainda adorei conhecer a cabra lá. Achei ótimo esse passeio. E você, Luana? Foi bom trazer a família. Reunir, né? O grupinho, né? Reunião, a familiar. É a melhor coisa. Foi bom, né? Foi proveitoso. É um bom passeio pra indicar? É, eu vim de cá. Sem ter que divulgar. Com certeza. Muito esse passeio. As pessoas estão conhecendo melhor o Ipaba, né? As pessoas pensam que gola só praia, só senta e tem muito mais a oferecer. As pessoas ainda não conhecem. Pode vir. Pode vir que não vai se arrepender. Próximo Arrastão da Cultura é só falar com Elias Marinho que ele vai falar pra você e vai agendar. Eu sei que já tá aí previsto pra segunda quinzena de agosto o caminho da monarquia. Você não pode perder.